Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá me pedindo um presente Tá me pedindo um presente Um presente que ela gosta E ela me fala que ela gosta de paçoca Porque paçoca Paçoca nela Paçoca nela Paçoca nela Soca soca, soca nela Paçoca nela Pá, só canela Pá, 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 Pá. Pá, 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 Só canela PASSO CANELA PASSO CANELA